Bom, hoje estamos iniciando uma série que vai tratar sobre a psicografia como se conhece atualmente, ou a escrita espontânea. Então, digamos que a psicografia tem uma série de elementos que não são tratados em livros nenhum e não vemos pessoas que ensinem em profundidade até onde a psicografia pode ser importante no desenvolvimento místico das pessoas. Digamos que o misticismo, que é o que nós estamos tentando de promover, é dizer, a tentativa de que as pessoas consigam sair um pouco de sua extrema racionalidade e começar a perceber que certa série de fenômenos que podem ser chamados paranormais, místicos, espiritualistas, podem ser vivenciados por qualquer pessoa. Não fica, digamos, a experiência mística ou o fenômeno místico mágico unido a uma pessoa que tem um dom, é dizer, alguém que pode ser vidente, alguém que pode ser médium, alguém que pode ver um pouquinho mais longe de sua nariz em relação ao que vai acontecer amanhã. Todos nós temos capacidades chamados paranormais. Só que o desenvolvimento dessas capacidades exige que se vivencie um estado místico, um pensamento místico, uma vida dentro de uma sensação de misticismo que surge de diversas maneiras e de diversas formas na vida das pessoas. Então, temos que entender também que o desenvolvimento místico não combina muito com o pensamento imediatista que nós temos hoje. Apreto um botãozinho, já tem um nível de conhecimento, de informações que são importantes para resolver algum tipo de problema. Então, a velocidade das comunicações, a fórmula que se vive hoje é muito diferente do que era 40 anos atrás, quando eu comecei a entrar nesses estudos e nesse movimento de misticismo, que naquela época eu tenho que agradecer a um mestre que, se chama Roland, que durante anos, era um rabi que se dedicou a ensinar a pessoas gentis ou não hebreas o conhecimento da Kabbalah e a Kabbalah prática. Fiquei 18 anos estudando com ele, e nesses 18 anos passamos por uma série de estudos e conhecimentos que hoje podem ser chamados mágicos, místicos, de diversos nomes. Mas, digamos que não temos hoje uma escola como a que eu vivenciei. Por mais que me digam, ah, tem o Rosacruz, tem o Goldendão, tem a maçonaria, não são escolas de preparação de místicos. Preparam seguidores, irmãos, seguidores de um conhecimento com práticas, exercícios e filosofias que hoje estão abertas a qualquer pessoa. Você sabe mais fora da maçonaria que dentro da maçonaria. Já falei com maçãs sobre temas importantes da maçonaria que eles quase que desconhecem. Então, eu acho que o problema é que as pessoas entram a procurar grupos para se sentirem mais seguras dentro de uma estrutura que gera uma sensação familiar, dentro de uma religião em qual estamos todos integrados, dentro de uma ideologia comum, inclusive política, porque hoje a política se transformou em uma luta de crenças e não uma luta, chamemos de um enfrentamento de conhecimentos, de experiências, de experiências históricas. Tudo isso passou. Vejo hoje os jovens discutindo direita e esquerda e não têm mais mínima ideia do que é nem esquerda nem direita. São ideias que têm a ver com a evolução da consciência. Só que algumas dessas ideias foram incorporadas a aparentes crenças políticas, então as pessoas ficam querendo impor suas ideias aos outros. Quando, na realidade, o que está acontecendo é que a humanidade, como um todo, está evoluindo. Por momentos, vemos extremos de evolução e retrocessos, avanços e retrocessos normais a um processo de evolução da consciência em evolução da própria humanidade. Então, não podemos dizer que isto vai para um lado, depois volta para outro, são fenômenos políticos, não são fenômenos de um processo de evolução da consciência da humanidade. Se abrem ideias novas, ideias antigas resistem às transformações e, depois, tanto as ideias novas como as antigas vão se equilibrando, até que chega um ponto de harmonia em que todos os extremos aprendem a conviver. Então, nisso eu acredito, não acredito em sociedades divididas através de ideologias, porque se as ideologias dividem as pessoas, então temos um erro. Se uma ideologia deseja a morte de outra pessoa, já temos um erro básico. Quando as ideias não podem ser mais importantes que a vida de alguém, quando um pedaço de terra vale mais que a vida de alguém, então estamos todos enfermos. Então, voltando ao nosso conceito, o misticismo é algo que nos leva a um conhecimento e uma série de experiências de desenvolvimento interior. Não é algo que podemos avaliar dentro do método científico. Ou seja, agora vamos fazer experiências científicas sobre a psicografia, sobre a evidência, sobre a telepatia, avaliar se isso existe. Bom, eu acho que o método científico é muito bom para a estrutura racional, para a ciência, para a matemática, para a química, para a medicina. Não estou negando o método científico, tudo o contrário. Estou querendo que se entenda que o místico, a experiência mística, o desenvolvimento de conhecimentos místicos nunca pode ser avaliado pelo método científico. Pode ser avaliado por uma certa razão. Sim, claro que é importante que o místico, quem entra a experimentar o fenômeno místico, tenha consciência. E pense, bom, não será que estou delirando, não será que isto que estou vendo é uma fantasia. Que haja um análise sobre a própria experiência mística que o indivíduo tem é importante. Mas, com certeza, quem medita, qualquer pessoa que medita, sabe que uma experiência de meditação nunca é exatamente igual à outra. Eu vou meditar hoje, às 10 da noite, ligo na vela, me concentro no fogo da vela, vou ter uma série de sensações que vem através do processo da concentração. E isso posso fazer amanhã, daqui a três dias, daqui a dez dias, e cada sensação e cada imagem ou percepção que eu tenho vai ser absolutamente diferente. Não tem nada que se repita de forma igual. Por isso que a experiência mística que eu tenho comigo mesmo não pode ser repetida e muito menos a de outras pessoas. avaliar as experiências de diferentes pessoas. A experiência da telepatia, por exemplo, deve ter tido milhares de experiências de telepatia, como muitos ou a maioria de vocês já experimentaram. Mas se você quer repetir esse fenômeno de pensar e falar no mesmo momento com a outra pessoa, a mesma palavra, a mesma ideia, ou pensar em uma pessoa que essa pessoa ligue na mesma hora que vocês estão pensando, se levantaram de manhã e olhar para a pessoa que vocês quiserem do lado. Estás pensando isso. Exatamente. Quer dizer, o nível de comunicação da mente, das auras, tem momentos que é absoluto e pleno. Para isso se pode repetir apretando um botão. Agora vamos concentrar e vamos ver o que a outra pessoa está pensando. Não. E sim. E sim. Para estabelecer relações telepáticas. Estou falando tudo isso porque, para entrar na psicografia, nós temos que entender como é que esse fenômeno funciona. assim como todo fenômeno místico, que, como falam, não tem nada a ver com uma experiência que se pode aprender em uma faculdade, ou que se pode ler em um livro, vocês têm que atirar em um oceano infinito de possibilidades. E nesse oceano existem culturas, existem opções que nós não podemos negar. Quando a mente nega, ah, não, é impossível eu me comunicar com um ser que viveu há cinco mil anos no antigo Egito. Então, se é impossível, se você não acredita que é possível, é evidente que isso nunca vai acontecer. Que você acredite também não quer dizer que tenha que ser uma crença fanática. É, existe e eu vou fazer porque eu acredito piamente que isso é uma realidade absoluta. Pode ser que para alguns seja uma realidade, mas estou falando com você. Não pode ser fanático. Não podemos ser fanáticos de uma ideia ou de um pensamento. Podemos, sim, permeabilizar as ideias e as experiências. Se dizem que não existem extraterrestres, como uma parte da sociedade real, se não existem extraterrestres. Isso é porque eles não viram um prato volador, um ET, não tiveram experiências alteradas de consciência que permitiam comunicar-se com outras mentes. Então, não existem. Estão avaliando isso através de uma negação absolutamente racional dentro de um método científico. Dizem que não se viu nenhum porque não chegou e não falou. Mas tem milhares de pessoas, milhares de filmes, de fotografias, de imagens, de historias, através de todo o processo de história do mundo, da humanidade, que falam sobre isso. Negar isso, para mim, é uma negação à própria ciência. Negar a telepatia, eu entendo, claro que entendo. Como vão, a ciência atual, como vão aceitar a telepatia? Porque se aceitar a telepatia, é muito claro essa ideia. Aceitar a telepatia é aceitar a ideia que uma mente pode influenciar em outra. Então, a psicologia colocou essa possibilidade de lado. Você é um indivíduo, você define seu destino, sua vida, ninguém pode influenciar sobre você. É uma mentira. É uma grande mentira. Que a própria psicologia sabe. Então, nós vamos tirar, botar isso na parapsicologia, deixa de lá e vamos negar a parapsicologia dentro da ciência. Como se a psicologia fosse uma ciência. Mas, vivenciando isso, quando eu tinha 18, 17, 19 anos que eu vivia experiências que eu tinha e que eu veia, que tinha coisas que não estavam sendo aceitas pela realidade do mundo que me rodeava. Ver pratos oradores que eu já tinha visto com 15 anos. E empecei a procurar o fenômeno místico e as experiências mágicas e os centros onde se estudavam esses fenômenos. Quer dizer, a sociedade tem uma postura. Uma parte da sociedade aceita e acredita, outra parte niega rotundamente e outra parte fica assim. Talvez sim, talvez não, pode ser que sim, pode ser que não. Mas, eu não posso ficar aprendendo uma arte como uma evidência, digamos assim, lendo um livro, não tem como fazer isso. Tendo uma experiência de mediunidade ou psicografia, vocês não podem estar lendo um livro e vendo como isso se faz. Porque o fenômeno da prática mística está, digamos assim, envolvendo uma série de mecanismos, de experiências, de vivências e de crenças que têm que se unir para que esse conhecimento se manifieste, para que essa experiência se transforme em algo real. Vou tentar explicar isso de uma forma mais clara. Era uma época que eu passei meses estudando o fenômeno da psicografia. Passamos também meses e anos estudando a evidência, a mediunidade, a chimia, uma série de fenômenos que são extremamente importantes. a grafologia, também a grafologia mística, que é muito interessante e que eu pretendo ir ensinando em séries. Esta série vai tratar especificamente da psicografia, mas de muito mais coisas que a psicografia nos mostra. Para desenvolver um certo fenômeno de comunicação psicográfica, vamos dizer assim, ou de escrita espontânea, nós temos que tentar primeiro entender que existe a possibilidade de que existam outras mentes ou consciências alheias a um corpo. Então, digamos que eu tinha um mestre físico e esse mestre nos ensinou que existiam mestres espirituais e que entre os dois, entre o mestre espiritual e o mestre físico, o discípulo evolui através do conhecimento do misticismo, o que chamamos da magia, naquela época era Kabbalah, Kabbalah prática, que eu fazia. Então, a ideia era, como que eu faço para encontrar meu guia espiritual dentro da escola que eu tenho hoje, que é uma escola kabbalista. Claro que meu mestre tinha aquela abertura de mostrar que a Kabbalah não nasceu só no Sinaí, senão que tinha uma tradição anterior que vinha do Egito e talvez anterior que vinha da Atlântida. Bom, e talvez anterior que vinha de outros mundos. Mas as duas escolas que ele nos formou era uma escola de Kabbalah hebraica e uma escola de Kabbalah egípcia. Então, no princípio, tínhamos prácticas para nos integrar com essas culturas porque se vocês estão chamando uma consciência, um ser consciente, existente em um plano, chamemos, astral, que pertence à cultura egípcia, vocês têm que, em alguma medida, se aproximar daquela cultura. Entender como eles falavam, as coisas que eles acreditavam, o que eles comiam, como se vestiam, como pensavam. Porque se não existe uma diferença de milhares de anos de distância, de valores, de ideias, de linguagem, é muito difícil dizer, aparece um egípcio de 5 mil anos, vamos sentar aqui na mesa e vamos tomar um cafezinho, vamos ter um papo. É difícil que haja um nível de comunicação, a menos que não me aproxime daquelas consciências e daquelas culturas. É dizer, conheci muitas pessoas que viviam dentro de uma religião africana e que estudavam o Yorubá, que estudavam línguas que têm a ver justamente com aquelas tradições, aquelas culturas, comiam, se vestiam, falavam aquelas línguas. Então, é evidente que essa troca de cultura se dá. Mas falar com um egípcio de 5 mil anos atrás, em castellano, em português, é muito difícil. É dizer, não é a ideia de falar, não quero ridicularizar isso. Estou dizendo que para que haja uma consciência de um ser astral que me perceba, ele tem que ver também que eu estou procurando ele. que eu estou seguindo sua cultura, que eu tenho admiração e respeito por aquele passado, aquele momento da história em que a humanidade criou aquela civilização. Respeito por suas ideias, por seus valores, por sua linguagem, por as coisas que ele fazia. Não ridicularizar seus valores porque os vemos como algo antigo, fora do nível de consciência que nós podemos ter hoje. Ayear dizia que os brigosiens confortáveis inesses, português ocorriam, corregiam cidade sotaque permissões. Ajei que português me carregam o pitching na terra. O que é isso?